Chim, se envolvi com o MJSP, que link é sacanagem E ae DJ Kevin, solta a putaria porra Tem uma estrada fora, eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Cuida do chapéuzinho, o lobo mal tá te caçando Na estrada tu deixa o rastro, ele vai achar você Vai te comer, vai te comer, vai te comer Vai te comer, vai te comer Cuidado chapéuzinho, cuidado chapéuzinho O lobo mal achou você Vai te comer, vai te comer Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Cuida do chapéuzinho, o lobo mal tá te caçando Na estrada tu deixa o rastro, ele vai achar você Vai te comer, vai te comer Cuidado chapéuzinho, cuidado chapéuzinho O lobo mal achou você O lobo mal achou você